Você imagina como é a vida noturna em outro país? O Smirnoff Nightlife Exchange pode te ajudar! Experts de todo o mundo reuniram o que há de melhor na vida noturna de seus países e eles esperam ansiosos para descobrir com qual país eles irão trocar. Em 22 de outubro, a Smirnoff anunciou quem ia trocar com quem. Os curadores estão insanos produzindo eventos incríveis, inspirados no país que irão sediar. Acesse a página da Smirnoff no Facebook e veja que países irão trocar as noites. E não esqueça, a grande noite é dia 27 de novembro. Be There, aprecie com moderação.